Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre esse cartãozinho aqui, gente. Esse é o cartão ADD Porto Seguro. Ele tem como parceiro a bandeira Visa e tem variante internacional. E nesse vídeo você vai saber se vale a pena ou não ingressar nesse cartão. Lembrando que ele é zero anuidade e acabou de lançar também conta digital grátis com consulta ao SPC e Serasa. Então, diferente de outras contas digitais, o ADD faz consulta ao SPC e Serasa, tanto para aquisição do cartão, quanto para abertura da conta digital. Continue assistindo esse vídeo e saiba tudo sobre o cartão ADD e se vale a pena ou não ter esse cartão. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, gente, o ADD é o cartão de crédito zero anuidade da Porto Seguro que veio para proporcionar segurança financeira e liberdade de escolha. Além de ser 100% digital, é fácil de usar e ajuda na organização dos seus gastos. São vários os benefícios somados que vão deixar a hora da compra mais leve e disciplinada, um aliado para o consumo inteligente. Com um design muito bonito, o novo cartão está na vertical com cores azul e rosa. Ele se destaca para o público jovem da faixa de 18 aos 30 anos, tá bom, gente? Porém, pessoas maiores de 30 anos podem pedir esse cartão tranquilamente, tá bom? Levando consigo a bandeira Visa e variante internacional, ele tem também tecnologia NFC, tá bom? E os benefícios desse cartão são os seguintes, gente. Ele é zero anuidade para sempre, diferentemente dos cartões da Porto Seguro que oferece 12 meses de anuidade graças e depois desse período começa a cobrar, o cartão ADD é zero anuidade para sempre, tá bom? Ele é um cartão internacional, tem benefícios da bandeira Visa e tem app para gestão do cartão. Pelo aplicativo ADD, você pode solicitar seu cartão, fazer desbloqueio, consultar senha, ver a linha do tempo com as movimentações do cartão. Você pode também consultar limite, ver cartão virtual para compras online, consultar fatura e também ter acesso ao chat. E outro detalhe, gente, assim que você for aprovado no cartão ADD, você já pode solicitar sua conta digital ADD, tá bom? Com ela você pode fazer movimentações de transferências, né? Através de TED e também fazer pagamentos de boletos e faturas, tá gente? Você pode também fazer transferência por Pix e saques no banco 24 horas, ok? Então, agora se vale a pena ter o cartão ADD, pois é. Como se trata de um cartão internacional, não tem muitos benefícios da gente. O cartão não possui pontuação ou outros benefícios da Porto Seguro, tá bom? Mas, como você pode ver, até vale a pena ter o cartão, tá bom? Principalmente devido ao conforto que ele oferece para realizar compras e a facilidade para pagar por elas. O essencial é ter atenção e manter a disciplina. Faça um planejamento financeiro e adote o consumo consciente. Assim, o cartão será um recurso valioso que dará a você uma tranquilidade de vida maior sem trazer dores de cabeça. Sendo assim, se você usa o seu cartão apenas para compras do dia a dia, o cartão ADD Porto Seguro vale a pena sim, tá gente? Se você não se importa com pontuação, né? Ou com outros benefícios aí atrelados à variante do cartão, né gente? Então, o ADD Internacional vale a pena sim para suas compras do dia a dia, tá? Além de ser de fácil aprovação, ele tem anuidade zero para sempre. Muito bom, né gente? Então, se você ficou interessado em ter esse cartão, tá? Saiba que é feita a consulta no Serasa, tá bom? E é preciso que você tenha mais de 18 anos, ok gente? Não pode ter o nome sujo não, tá bom? Então, é só você baixar o aplicativo que está disponível para iOS e também para Android e preencher o cadastro tranquilamente, tá? Depois de você preencher o cadastro em poucos dias, né? E já retorno para você dizendo se foi aprovado ou não o seu cartão. E depois de aprovado em até 10 dias úteis, o cartão chega na sua casa, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.